Tem a nossa confiança, competência ele tem, traz na sua formação o dom de fazer o bem. E o nosso RN, ele trata com muito carinho, e a gente não abre mão do nosso Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado, e com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. O agricultor agora vai ter força e valor, a água é realidade, é verdade sim senhor. O trabalho desse cara vai abrindo os caminhos, o povo tá vendo tudo, e só fala em Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado, e com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. O turismo em Natal é forte e tem qualidade, tem a sua determinação pra nossa felicidade. A gente conta com ele, por isso não está sozinho, nosso estado tá unido, e só fala em Rogério Marinho. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado, e com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado, e com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. A água tá aí, a água chegou e vai trazer progresso pro nosso estado, e com a mão de Rogério Marinho, o objetivo foi alcançado. O objetivo foi alcançado.